Primeira Câmara, solicitando a relatura de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 22ª sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Lagoas. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2019, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Lagoas, sob a presidência da Excelentíssima Senhora Presidente, em exercício, Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, Conselheiro Substituto Convocado Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representada pela Procuradora Estela de Barros Mero Cavalcante. Havendo o número para deliberar, a Excelentíssima Senhora Presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 16.839, 2011, TC 9189, 2006, entre outros relacionados com aplicações de multa. Aprovados acordos 416 a 425. Relatora Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 6617, 2019, representação, aprovada a decisão simples de diligência. Não havendo mais processos a relatar, a Excelentíssima Senhora Presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão, ata? Não havendo discussão, subito à votação. Os conselheiros e conselheiras que estejam de acordo, permaneçam como estão. Só para registrar que eu não participei da sessão. Eu faço o meu registro, que eu estava de férias, mas a ata, como não houve impugnação e nem questionamento, está aprovada. E aí Obrigado. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Contendo quem dela queira fazer uso, passamos a ordem do dia para relatar pela horte a conselheira Rosa. Presidente, estou sem pauta para esta sessão. Pela horte para relatar com a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu trago dois processos, são representações que eu já relatei algumas vezes, mas eu não tenho certeza se eu relatei nessa Câmara, que são os processos referentes a denúncias de foco com relação ao uso de verbas do Fundef. Eu vou ler o relatório. Se vossas excelências entenderem que é necessário ler todo o processo, eu leio a análise também, leio o voto ao final. Se recordarem, eu passo só para o dispositivo do voto. É o processo TC 2164 de 2018. Trata-se de denúncia formulada pelo FOCO, Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, em face do município de Carneiros. A presente denúncia noticia que o TRF da 5ª Região estaria prestes a liberar, ainda em 2017, valores superiores a R$ 1 bilhão a diversos municípios alagoanos, através de precatórios de acorrente de ações que tratam do Fundef, requerendo ação preventiva com o intuito de garantir que essas verbas sejam destinadas apenas à área de educação. Preteou o denunciante a, cautelarmente, a suspensão da utilização dos recursos oriundos dos precatórios de Fundef por parte do município, até a deliberação do pleno deste tribunal, quanto à efetiva destinação dos mesmos. A adoção de providências no âmbito do TCL para fiscalizar os municípios contemplados com recursos oriundos dos precatórios de Fundef, verificando a sua devida aplicação. Visando corroborar suas assertivas, o denunciante colacionou aos autos relatórios genéricos do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, constando relação dos municípios com precatórios oriundos de verbas de Fundef em vias de pagamento, dentre os quais consta o município ora denunciado, Carneiros, informação fornecida pela Subsecretaria de Precatórios do Referido Tribunal Regional. Salienta ainda a preocupação com a aplicação dos recursos noticiados, a exemplo do uso indevido e o consequente desvio de finalidade desses valores em situações idênticas por outros municípios. As folhas 13 a 18 dos autos têm-se o parecer nº 4488 de 2017, de Lavra da 4ª Procuradoria de Contas do Estado de Alagoas, no qual pugnou em síntese pela expedição de juízes de admissibilidade com expedição de tutela antecipada para determinar a imediata vinculação dos valores a serem pagos à educação. B. A citação do prefeito do município de Carneiros para exercer o contraditório ampla defesa. C. A remessa dos autos aos órgãos técnicos de instrução deste tribunal. E, por fim, o retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para aparecer final. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade da Presidente desta Corte, os autos foram encaminhados a esta conselheira relatora na data de 5 de março de 2019, oriundos do gabinete da conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, em razão da nova conformação de relatorias através do ato nº 1 de 2019. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra é o Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros substitutos, uma dúvida inicial, esse é o processo 21-64 de 2018? Sim, é que há o registro aqui de que não passou no Ministério Público, mas no seu relatório eu vi a emissão de um parecer, talvez sejam aqueles processos cujos dados se perderam na falha que houve no sistema. Mas ouvindo atentamente o relatório, eu reitero o parecer do Ministério Público, no sentido de acolher a representação e ir opinando pela expedição de medidas cautelares, no sentido de resguardar a boa utilização desses recursos do precatório do Fundef. É uma questão que a gente já discutiu há muito tempo aqui, há muitos anos, e que amadureceu ao ponto de já ser pacificada no âmbito do Tribunal de Contas da União e também do STF. Ambos reconheceram aí a vinculação desses recursos a ações exclusivamente de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental na época, hoje ensino básico. Então, esse é o nosso posicionamento. Uma palavra, conselheira relatura. Vossas Excelências, desejam que eu faça a leitura do... Bom, como já inúmeras vezes relatado e lido quanto à questão do cabimento ou não das verbas com relação à educação, com relação à medida cautelar, nós verificamos que esses municípios estão com a verba bloqueada pela justiça. Eu vou ler aqui a parte da... Da cautelar. Pugna o denunciante pela concessão da cautelar para que sejam adotadas providências por essa presidência em caráter cautelar com a devida urgência no intuito de suspender a utilização desse recurso por parte dos municípios listados até a deliberação pelo pleno deste tribunal não tocando a destinação dos mesmos. A concessão da medida cautelar pressupõe a presença dos requisitos do fomos boniúris, grave lesão ao horário ou a direito alheio, e do perículo imora, risco de ineficácia da decisão de mérito. Tal medida se faz imprescindível quando necessário prevenir a ocorrência de dano ao horário agravado pela demora da decisão a ser proferida por esta Corte de Contas. No presente caso, o resto é demonstrada a possibilidade de grave lesão ao horário com a possível liberação do referido precatório do Fundef e sua utilização pelo município em desacordo com as disposições legais e regulamentares acerca da utilização desses recursos inviabilizando seu controle e do risco de ineficácia da decisão de mérito que poderá tornar inviável a recuperação dos valores caracterizados por eventual desvio em sua utilização, o que impõe providências com vistas a garantir a efetividade do cumprimento de uma futura decisão de mérito deste regresso tribunal. Ademais, a postura de diversos prefeitos alagoanos, os quais afirmam a pretensão de dar destinação diversa aos recursos oriundos do Fundef coaduna com o entendimento exposado pela AMA, Associação dos Municípios Alagoanos que, por meio de seu presidente, orienta os prefeitos para que a verba não seja aplicada exclusivamente na educação, postura amplamente divulgada em reportagens citadas nas folhas 17 dos autos. De start, diante dos fatos ora-relatados e dos documentos que instruem os autos presentes requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar no sentido de que o atual prefeito do município de Carneiros quando da liberação dos recursos provenientes da complementação da União ao Fundef faça o recolhimento integral dos valores da conta bancária do Fundef conforme previsão constante no artigo 17 da lei 11.494 de 2007 com utilização exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da lei supra citada e da Constituição Federal artigo 60 do ADCT, inclusive se abstendo de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios com verba carimbada do fundo em questão. Então, discriminando a minha proposta de decisão no sentido de conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, deferir a medida cautelar requerida para determinar que o atual prefeito do município de Carneiros, Sr. Geraldo Novaes Agra Filho, quando da liberação dos recursos provenientes da complementação da União ao Fundef barra Fundeb faça o recolhimento integral dos valores da conta bancária do Fundef conforme previsão constante do artigo 17 da lei 11.494 de 2007 com utilização exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da lei supra citada e na Constituição Federal artigo 60 do ADCT, inclusive se abstendo de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios com verba carimbada do fundo em questão até a decisão definitiva por esta Corte de Contas. Citar o atual prefeito do município de Carneiros para que no prazo de 15 dias informe se já recebeu algum valor oriundo do precatório vinculado ao Fundef e, em caso positivo, qual valor em qual conta fora depositado e qual destinação lhe foi dada. No caso do não recebimento dos valores referidos no sub-item 30.3.1 informe qual montante a ser recebido oriundo da ação executória em tramitação do TRF da 5ª região, que nós não conseguimos identificar no caso desse município de Carneiro, tem uns processos que a gente consegue e outros não, a qual veste sobre recursos provenientes dos precatórios de Fundef. Determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas e dar publicidade e dar presente determinação e ciência imediata desta decisão aos interessados. Esse é o meu voto, Sr. Presidente. Ou, minha proposta de decisão. Em discussão? Para haver discussão, coloque em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham o voto da relatura permaneçam como estão. Aprovado. Tem um outro processo, Sr. Presidente, que é idêntico, só que, na verdade, ele é um processo, uma representação do Ministério Público de Contas, mas com o mesmo TO e se referindo à mesma ação, enfim, e com os mesmos objetivos. Então, se vossas excelências me permitirem, apenas leria o número do processo. Inclusive, ele tem um anexo, que é um processo do foco idêntico a desse que eu relatei. E leria apenas o número do processo e o município responsável. E aí, deixando aí o Ministério Público de Contas, se quiser fazer a observação dele. Ele é o processo TC nº 8338, de 2018, e o anexo é o TC 2167, de 2018. O município é o município de Santana do Ipanema, interessado, o responsável Sr. Isnaldo Bulhões Barros, prefeito de Santana. A palavra ao Ministério Público. Reitero os termos da representação e a exemplo do primeiro processo cuida de preservar a boa aplicação dos recursos do precatório do FUNDEF. Foram pedidas as medidas cautelares de praxe, no sentido de resguardar a utilização desses recursos, por meio de bloqueio, para ulterior manifestação de mérito desta Corte sobre a forma regular e legal da utilização dos mesmos. Esse é o nosso posicionamento. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a relatura permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, eu achei que só tinha mais um desse, mas tem um outro, que é o processo TC 13.999 de 2016, também advindo de uma representação do Ministério Público de Contas, de igual ao TO, só que com relação ao município de Jequiá da Praia, tendo como prefeita a senhora Janine Beltrán. No mesmo sentido, eu volto. Proposta da Sessão. Com a palavra do Ministério Público. Reitero os termos da representação do Ministério Público nos termos da sustentação oral do processo anterior. É em discussão? Encerro a discussão. Coloco em votação a proposta de voto da eminente conselheira, como fora os anteriores. Aqueles que acompanham esta proposta de voto, permaneçam como estão. Aprovado. Sr. Presidente, eu tenho alguns processos agora de fontas. Vou relatar primeiro dois deles, que são processos em que houve apresentação de defesa e que o meu voto é no sentido do não acolhimento da defesa apresentada. É o TC nº 13.194, de 2015. O gestor é o Sr. José Medeiros Nicolau, prefeito do município de Barra de São Miguel. E a irregularidade foi que ele enviou fora do prazo a cópia do contrato CP nº 1, de 2015, com a empresa Anne Cristini, de Belo Cavalcante. Na verdade, ele foi citado e na defesa dele, ele apenas, na defesa não, na resposta dele, ele apenas encaminhou o contrato, mas não fez nenhuma defesa ou juntou qualquer documento relativo a que justificasse a sua omissão. O Ministério Público de Contas também se manifestou pelo não acolhimento da defesa e eu trago o voto no sentido da aplicação da multa de sem o que falam. E o TC nº 13.192, de 2015, também é o mesmo gestor José Medeiros Nicolau e enviou fora do prazo a cópia do contrato. É o mesmo contrato, só que são termos aditivos. É o CP 2015.4, com a empresa cooperativa de produção leiteira de Alagoas Limitada. Não sei se é o mesmo contrato, se é a numeração, apenas que muda só no final. Enfim, da mesma forma, ele trouxe resposta, mas na sua resposta ele apenas juntou o contrato que não havia sido entregue e não apresentou nenhuma defesa com relação à sua omissão. E também nesse caso eu voto pela manutenção da multa de sem o que falam. Uma palavra ao Ministério Público. Reitero os dois pareceres do Ministério Público, em ambos que opinaram pela aplicação de multa ao gestor, dada a omissão verificada. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação a proposta de voto em relatura. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Tenho para relatar agora mais dois processos de aplicação de multa em que houve defesa. Um deles é o processo 3779 de 2018. O gestor senhor Jair José Campos da Costa, gestor da Universidade Estadual de Alagoas, um Neal. Ele enviou fora do prazo o balancete que corresponde às obrigações do mês de janeiro de 2018. Em sua defesa, o gestor comprovou que ele encaminhou o balancete mensal por meio físico dentro do prazo. Dessa forma, o meu voto é no sentido de afastar a aplicação da multa. O outro é o TC 10376 de 2018, a gestora senhora Maria Santana Mariano Silva Campos, gestora da Prefeitura de Majóis e Doro. E a irregularidade é com relação ao envio da terceira remessa do SICAP, relativos aos meses de maio e junho de 2014. E em sua defesa, ela sustentou que estava afastada de suas atividades na condição do chefe do Poder Executivo, não exercendo o cargo no período que corresponde ao envio da terceira remessa do SICAP, do exercício de 2014. E que o gestor responsável à época, o senhor Arnaldo Jerônimo Soares, ela juntou inclusive o termo de posse nos autos, faleceu conforme certidão de óbito em anexo nos autos. Dessa forma, o meu voto também é pelo afastamento da multa. E, nesse caso, pela não geração de um novo processo com relação ao responsável, já que a multa é personalíssima e não fazia sentido abrir um processo que a gente já sabe que o responsável faleceu. O outro processo é o processo TC 7409 de 2018, do senhor Galba Novaes de Castro Neto, do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, FUNDECOM, com relação à irregularidade com relação ao envio da cópia do balancete do mês de março de 2018. E, em sua defesa, ele sustentou que a Constituição Jurídica do Instituto somente foi deferida em 2 de abril de 2018, momento em que iniciou os procedimentos necessários para viabilização de acesso aos novos gestores para a execução das obrigações junto ao Tribunal de Contas. Em todos os autos, há o parecer do Ministério Público de Contas, no mesmo sentido do acolhimento da defesa, dos responsáveis, e o meu voto em todos eles é pelo afastamento da aplicação da multa. Com a palavra, o Ministério Público. Uma dúvida antes, conselheira, são três processos, sim. São três processos. Ah, tá. Coincide aqui com minhas anotações. Eu reitero os três pareceres do Ministério Público, em todos o parque de contas, opinou também pelo acolhimento da defesa, não aplicação da multa e arquivamento dos autos. Em discussão? Então, encerro a discussão e coloco em votação as propostas de voto da eminente conselheira. Conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com a proposta de voto, permaneçam a comissão. Aprovado. Por último, senhor presidente, eu tenho processos relativos a aposentadorias e pensões e vou fazê-los como de praxe em lixo, além da apenas o número do processo e o beneficiário. Essas aposentadorias que eu vou relatar agora são todas aposentadorias voluntárias com proventos integrais. O processo TC 1273 de 2017, da senhora Edilza Márcia Santos de Araújo Barros, TC 6403 de 2017, da senhora Leide Maria Ferreira de Lima, TC 16555 de 2017, da senhora Maria Mazzarello Duarte de Holanda Barbosa, TC 2909 de 2017, da senhora Maria Edith Souza de Moura, TC 1982 de 2019, do senhor Humberto Vieira Souza, TC 570 de 2019, da senhora Quitéria de Almeida Vasconcelos, TC 8010 de 2017, da senhora Geralda Alves de Souza, TC 4640 de 2017, da senhora Solange Gomes de Moura Cavalcante, TC 6390 de 2017, da senhora Anísia Alves da Silva, TC 6805 de 2017, da senhora Maria José Santana, TC 6470 de 2017, da senhora Arlete Moreira dos Santos, TC 17515 de 2017, da senhora Laíri Pereira da Silva, e o TC 11912 de 2014, do senhor José Domingos da Silva. O seguinte se refere a aposentadorias voluntárias especiais de magistério. TC 6419 de 2017, do senhor José Cícero Tenório da Silva, o TC 14983 de 2017, da senhora Maria das Dores Oliveira, TC 3932 de 2017, da senhora Marli Oliveira de Menezes, TC 13442 de 2016, da senhora Maria do Socorro Cavalcante de Amorim. Tem também duas aposentadorias voluntárias com proventos proporcionais, que é o TC 11778 de 2018, da senhora Josefa Ferreira da Silva, e o TC 3940 de 2017, do senhor Vanildo Alves de Lisboa. E alguns auxílios pensões por morte, que é o TC 10.025 de 2018, beneficiário o senhor José Antônio Cavalcante, esposo da ex-servidora Maria Vanilda da Silva Cavalcante, TC 1058 de 2018, beneficiário o senhor Antônio Rodrigues dos Santos, esposo da ex-servidora Lucia Almena dos Santos, TC 8049 de 2017, beneficiário o senhor Jorge Fulgêncio dos Santos, companheiro da ex-servidora Maria Adelina dos Santos, TC 12718 de 2017, beneficiário a senhora Maria de Fátima da Silva França, esposa do ex-servidor Géldo Farias de França, TC 13225 de 2018, beneficiário o senhor Anatole dos Santos Gonçalves, esposo da ex-servidora Claudir Maria Menezes Gonçalves, e, por último, o TC 15875 de 2018, beneficiário a senhora Maria Aparecida da Silva, esposa do ex-servidor senhor Geraldo Francisco da Silva. Em todos os processos, houve o parecer do Ministério Público de Contas, opinando pelo registro dos atos, e a minha proposta de voto é no mesmo sentido, de que essa Câmara ordene o registro de decretos portarias que concederam as aposentadorias e as pensões ora relatadas, da ciência das decisões ao Alagoas Previdência, ao FAPE, enfim, a todos os órgãos de previdência respectivos, e determinada evolução dos respectivos processos administrativos originais, ao órgão de previdência, certificando tal providência nos autos dos processos em epígrafe. Essas são as minhas propostas de voto, senhor Presidente. Uma palavra ao Ministério Público. Reitero todos os pareceres do Ministério Público. Em todos os casos, o Ministério Público opinou pela regularidade nos atos de concessão das pensões e das aposentadorias, e também opinou pelo respectivo registro. Então, reitero o termo de todos os pareceres. Em discussão, encerro a discussão, coloco em votação. Conselheiros e conselheiros que acompanham as propostas de voto em eminente relatura, pergunte a essa comissão. Aprovado. Minha pauta por hoje está encerrada, senhor Presidente. Pela ordem, para relatar, o eminente conselheiro de substituto, doutor Sérgio. Senhor Presidente, não tem o processo para essa sessão. Passo, então, a relatar, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, senhoras membros do Ministério Público. Eu tenho aqui nove processos que tratam de representação do Ministério Público a respeito daquele assunto já conhecido do Tribunal de Contas que resta sobre as inadimplências, o fornecimento de energia e a apuração dos eventuais danos ao erário público com referência aos pagamentos dos acessórios de multas. Eu farei, então, em lista, que é um assunto já conhecido. Processo 24-02-2019 do município de Arapiraca, cujo responsável é o senhor Rogério Alteófilo. Processo 24-69-2019, município da Lagoa da Canoa. Responsável, senhora Tânia Corrêa Lúcio de Sá. Processo TC de número 24-48-2019 do município de Feira Grande. Responsável, senhor Flávio Rangel Apóstolo Lira. Processo TC 24-14-2019 do município de Olho d'Água Grande. O responsável, senhor José Adelson de Souza. Processo TC de número 24-77-2019 do município de Itacoarana. O responsável, senhor Sebastião Antônio da Silva. Processo TC 24-63-2019 do município de São Braz. Responsável, senhor Marcelo Sandes. Processo 24-55-2019 do município de Igreja Nova. Responsável, Verônica Dantas Lima da Silva. O processo 24-73-2019 também do município, ou melhor, isso do município de São Sebastião. Perdão. Responsável, senhor José Pacheco Filho. E o processo 24-70-2019 do município de Moeira de Anadia. Responsável, senhor Marcelo Rodrigues Barbosa. Cuida-se de comunicação oriúdo da Eletrobras, dando conta da inadimplência de municípios, esse que eu relacionei, com a empresa pública pelo fornecimento de energia, antes pública, né? Parece que a empresa minha passou, ela foi estadeira, foi privatizada, para comprovar as alegações junto a essas denúncias com relação aos municípios e a situação de inadimplência. Cumpre, escrae de ser, que o processo é fruto do desmembramento dos autos do TCE e essa assertiva é confirmada no parecer da procuradoria. Excepcionado o processo do gabinete, encaminhei o mesmo ministério público de contas para análise e deliberação. O ministério público faz aqui algumas apoderações, inclusive, sugerindo algumas propostas de encaminhamento do tribunal. O presidente deste tribunal manifestou pela admissibilidade da representação promovendo a distribuição pertinente. Em apertada síntese ao relatório, eu concedo a palavra ao ministério público. Eu reitero todos os pareceres do ministério público que nessas representações opinou pela admissibilidade das representações, apuração dos fatos noticiados pela concessionária de energia elétrica e fez alguns requerimentos aqui, são seis requerimentos sobre informações para subsidiar a apuração do eventual dano causado ao erário municipal em virtude da possível mora ocorrida e dos encargos de mora por causa desse inadimplemento muitas vezes o desídia até do gestor municipal também opinando aqui pela notificação do gestor para que apresente a sua defesa enfim uma série de providências aqui de ordem processual reitero todos desses termos peço venha a vossa excelência para assaltar a questão da competência admissibilidade e faço como os processos são idênticos os requisitos solicitados inclusive acompanhando em tóton as sugestões do ministério público admitindo a representação e solicitar os seguintes esclarecimentos os débitos relacionados pela retrobada distribuição alagoas já foram adimplidos ou o município ainda está em débito caso o município ainda esteja em débito qual o nome e qualificação do gestor público responsável à época do vencimento caso o município ainda esteja em débito qual o motivo de ainda não ter havido o pagamento ou o adumprimento das dívidas caso o débit tenha sido quitado os encargos financeiros decorrentes da mora como juros e multas foram pagos com recursos públicos ou pelo gestor responsável pelo atraso caso os encargos financeiros decorrentes de mora com juros e multas tenham sido quitados com recursos públicos houve ação regressiva em face do gestor responsável pelo atraso e no último item no caso de pagamento com recursos públicos dos encargos decorrentes de mora que comprove o ajuizamento da ação regressiva em face do gestor responsável e se tratando de antecessor em relação a multas e juros gerados por atraso justificado do pagamento das faturas de energia elétrica esses são inclusive e psilíteres o encaminhamento feito pelo Ministério Público que esse gabinete acolhe assim como o voto já houve pronunciamento do Ministério Público coloco então em discussão as vossas excelências encerro a discussão coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão aprovados trago para relatar o processo terceiro de número 3142 de 2013 do Ministério Público do Estado de Alagoas responsável o ex-procurador Dr. Sérgio Jucar trata-se de um contrato trata-se de um processo de legislação na modalidade de pregão eletrônico para formalização de atos de justiça de preço que tenho como interessado o Ministério Público do Estado de Alagoas representado pelo então Procurador-Geral de Justiça Dr. Sérgio Jucar cujo objeto é a contratação de serviços de publicação em jornal de grande circulação de editais e avisos de interesses do Ministério Público para formalizar o procedimento o então chefe de sessão e licitação do Ministério através do ofício número 012 SCL da Procuradoria solicitou a contratação a licitação foi realizada na modalidade de pregão eletrônico na ocasião teve os PC registrados a empresa Gibor Brasil Publicidade e Propaganda Limitada EPP inscrita no CNPJ de número 08 329 433 00105 e caminhar a documentação desta Corte de Contas do Ministério Público de Contas pelo Procurador de Contas N. Pimenta Pizarro 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 de números 1430 2019 e essa apertada síntese é o relatório eu concedo a palavra ao Ministério Público Reitero o parecer do Ministério do Ministério Público de Contas que opinou pela regularidade da ata de registro de preço Bom para analisando todos os processos do uso nos autos também verificamos que ele cumpre todas as formalidades legais para a contratação com base no relatório da Diretoria Teca que não contou irregularidade também bem como do parecer do Procurador de Contas Dr. N. Pimenta destaco que o pronunciamento cumpriu o procedimento cumpriu todas as etapas necessárias para o reconhecimento de sua legalidade entre as considerações acima poderá usar ausência de vícios no procedimento decido votar em observância ao artigo 133 inciso primeiro do Regimento Interno do Corte de Contas no sentido de declarar regular o procedimento administrativo para anotar e registrar o contido no processo terceiro número 3142 de 2013 este é o nosso voto em discussão encerro a discussão coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham este relator permaneçam como estão aprovado trago para relatar o processo terceiro número 6807 de 2018 interessado LCS Montagens e Eventos EPT representado no município de Rio Largo tradução e representação trato e representação denúncia formulada por e-mail pelos propostos da empresa LCS Montagens e Eventos em face do município de Rio Largo por suposta irregularidade na condução do pregão eletrônico número 25 de 2018 que teve como objeto a contratação da empresa especializada em montagem de estrutura para eventos camarotes palcos e arquibancadas recepcionado em meio na ouvidoria do tribunal de contas do estado Alagoas denuncia a empresa LCS e Eventos que impugnou itens do edital contudo a comissão licitação e o equipe de apoio só respondeu aos questionamentos no dia da sessão e com o certame em andamento a impugnação teve como objeto os critérios de qualificação técnica definidos no edital que na ótica do anunciante as balizas seriam suficientes para efetivar a contratação tendo em conta a complexidade do serviço com a denúncia juntou o termo de impugnação do edital o próprio edital itens de telas capturadas do e-mail da comissão de licitação o termo de impugnação do edital destaca observa-se que a contratação do termo acima do edital descumpre o que determina a lei 866 conforme abaixo o que caracteriza ocorrências e tal esses aí são os dados que ele traz da impugnação a encaminhada a mexer um pouco de contas procurador Ricardo Kinag analisou o parecente número 12 32 de 2019 inventada nos termos infras denúncia realizada por meio da ouvidoria possível irregularidade sem licitação município de Rio Largo manifestação pela realização de diligência recepcionada a representação para cumprir o rico estabelecido nas novas regimentais o processo foi remitido ao gabinete da presidência que com base no artigo 191 parágrafo 2 do regimento interno decidiu pela admissibilidade do mesmo em apertadíssima síntese é o relatório eu concedo a palavra ao ministério público reitero aqui os termos do parecido do ministério público de contas nele o ministério público expôs aqui que a princípio não se divisa qualquer irregularidade na forma como foi apresentada aí na denúncia da ouvidoria não vendo subsistência nela porém identificou aqui que o a contratação procedimento licitatório contrato e também os documentos relativos à execução contratual não foram remitidos a esse tribunal em observância ao nosso calendário de obrigação então com relação a esse item específico dessa omissão opina pela notificação do gestor para apresentar defesa e se for o caso remeter a cópia do procedimento caso não tenha ocorrido esse é o prefeito concebo que a representação aviada tem pertinência com as competências desta curta e contra especialmente no que concerne a possível irregularidade da contratação do pegão eletrônico número 25 de 2018 de outra banda importante destacar que estabelece o nosso regimento que as instruções do processo serão presididas pelo conselho relator no que se dirige primordialmente a garantia em parcialidade do julgamento o seguinte toda a colheita de informações produzida previamente na representação será pesmeramente indiciário enquanto não submetida a dialética do processo em apreço neste termo diante da possibilidade de respeito da lei 8666 de 1993 o conhecimento da denúncia se impõe para que se proceda com a apuração dos fatos desta forma fazendo uso das minhas atribuições funcionais legais e regimentais voto no sentido de conhecer da representação para que sejam apurados os fatos noticiados pela LCS montagens e eventos o que faço para intimar o município de Rio Laco na pessoa do prefeito senhor Gilberto Gonçalves da Silva que me parece que teve um afastamento mas que noticia a imprensa já do retorno do mesmo prefeito ao qual um pouco que eu substitua para que se manifeste sobre a representação dos documentos no prazo de 15 dias contados a partir da data do recebimento do AR e neste mesmo prazo colecione nos autos a copa integral do pregão eletrônico de número 25 de 2018 contrato e documentação referente à execução contratual assim como voto e coloco em discussão encerro a discussão coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão aprovados não tendo mais processo a relatar faço as explicações pessoais concedendo a data feita a palavra a vossas excelências não tendo quem dela queira fazer uso convoco-nos para a próxima sessão na próxima semana em horário regimental encerro a presente a vissão a vissão a vissão mais